Olá, segundo ano! Então, hoje é nossa aula de história e nós vamos relembrar lá que nós estávamos falando sobre o tempo, né? Que o tempo passa e nós podemos perceber que o tempo passa através das mudanças do nosso corpo, né? Se a gente vê uma foto de quando a gente era criança, a gente pode perceber como o tempo passa. Nós também podemos observar nos calendários, nos relógios, que o tempo está passando a todo momento. E também quando a gente tem alguma lembrança, né? De alguma coisa do nosso passado, nós podemos perceber que o tempo passa. Hoje nós vamos falar sobre durante e ao mesmo tempo. Nós vamos abrir a nossa apostila do volume 2, lá do capítulo 3 e na página 8 de história, para a gente acompanhar a aula de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Então, durante e ao mesmo tempo. Então, estudamos que a palavra antes se refere ao passado, ao que já passou. E que depois se refere ao que ainda vai acontecer, né? Já na frase, eu fiz muitos gols durante o jogo, quer dizer que muitos gols foram feitos do começo ao fim do jogo. Então, nós temos que ter uma imagem, né? Dos meninos comemorando o gol e está escrito assim, ó. Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos. Em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, dizer que Clara e Miguel estão prestando atenção na aula, significa dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção nas explicações dadas durante a aula. Então, Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção na explicação da professora. Nós vamos passar para a página 9 e vocês poderão entender mais um pouquinho do que nós estamos falando. Nessa página 9 tem um trecho aí que eu vou ler com vocês e vocês podem acompanhar comigo. Nesse instante que você está lendo ou ouvindo essas palavras, em algum lugar do mundo tem pessoas brincando de esconde-esconde. Então, esse é um trecho, um trecho do livro que revela que enquanto estamos lendo esse trecho do livro, outras pessoas estão realizando diferentes atividades em diversos lugares do mundo. Enquanto você, aluno ou aluna do segundo ano está ouvindo essa videoaula, em algum lugar do mundo tem pessoas fazendo outras coisas. ou até mesmo os colegas de vocês. Pode ser que ele viu esse vídeo em outro horário ou até mesmo em outro dia. Então, vocês podem conversar aí com quem está ajudando vocês nessa atividade sobre o que as pessoas podem estar fazendo neste momento nos vários passos da escola. Se tiver alguma mãe, algum pai que estão trabalhando nesse tempo. Então, durante o tempo que você está aí estudando, fazendo atividade, eles podem estar trabalhando. Então, isso é tudo durante e ao mesmo tempo. Nessa atividade da número 2, enquanto você está na escola, o que as pessoas de sua família estão fazendo? Então, enquanto nós estávamos tendo aula, enquanto vocês estavam lá na escola, o que as pessoas da família de vocês estão fazendo? Vocês vão desenhar a resposta de vocês nesse quadro que está do lado. Certo? Aí nós temos um vamos brincar que é lá do material de apoio. Vocês podem ir lá e destacar que eu vou mandar a explicação da atividade aqui no grupo. Beleza? Então, nós passamos para a página 10. Opa! Então, voltamos. E temos um trecho da fábula da Cigarra e a Formiga. Provavelmente vocês já conhecem, né? Mas nós vamos ver apenas esse trecho da fábula. Podem acompanhar junto comigo. A Cigarra e a Formiga. A Cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a Formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a Cigarra veio à casa da Formiga. A Formiga, então, perguntou a ela. E o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão, eu cantei. Disse a Cigarra. Então, através desse trecho da Cigarra e a Formiga, nós vamos responder essa questão A e B que está aí na postiva de vocês, certo? Então, na letra A, as atividades realizadas pela Formiga e pela Cigarra é igual ou diferente? Enquanto a Cigarra estava lá cantando, o que a Formiga estava fazendo? Ela estava fazendo a mesma coisa? Vocês vão responder se é igual ou diferente. Na letra B, está lá. Registre a sequência das estações do ano citadas no texto. O que vem antes e o que vem depois. Então, antes o verão ou o inverno? E depois o verão ou o inverno? Vocês vão preencher aí nesses dois círculos que estão aí na postiva de vocês. Certinho? Terminando isso, nós passamos para a página 11. Lápis na mão. Aí, vocês vão desenhar o que vocês fizeram ontem. Se vocês estão assistindo a esse vídeo, vocês vão desenhar o que vocês fizeram ontem. Então, aí na número um, desenhe para mim o que vocês fizeram ontem. E na número dois, vocês vão escrever uma atividade que você vai realizar ainda hoje. O que vocês vão fazer depois, se vocês fizeram a atividade? O que vocês vão fazer ainda hoje? Vocês vão responder para mim ainda no número dois. E na número três, reúna-se com um colega, mas agora nós não podemos, né? Nós estamos limitados nesse sentido, mas vocês podem conversar com quem estiver ajudando a vocês a fazer essa atividade. E vocês vão marcar os quadrinhos que indicam as atividades que você e essa pessoa realizam no mesmo horário durante o dia. Acordar. Você e essa pessoa que está aí com você, vocês acordam no mesmo horário? Estudar. Se essa pessoa estuda, ou até mesmo se for o pai ou a mãe, ela trabalha no mesmo tempo que vocês? Tomar banho. Você e essa pessoa que está aí, vocês tomam banho no mesmo horário? Brincar. Vocês brincam no mesmo horário? Dormir. Vocês vão dormir no mesmo horário? E por último, reunir-se com a família. Se for alguém da família de vocês, então provavelmente vocês vão marcar um X nesse último quadrinho, né? Porque vocês estão juntos, no mesmo horário, se reunindo. Então, assim, nós terminamos essa atividade de história. Um bom final de semana e eu estou com muita saudade de todos. Tchau, tchau.